E ai galera do youtube, beleza? Querido Games aqui Bom, estou com o Minecraft Vai ser uma série que eu estou fazendo aqui Comecei essa série agora É uma sobrevivência mais ou menos Se mais ou menos qual é o meu objetivo Acho que o meu objetivo vai ser encontrar o Wither Que eu coloquei para começar com esse baúzinho aqui É sempre bom começar com esses baús Que ai você já Você já tem uma Você já ganha um baú E já ganha também alguns itens Pode ser a maioria mesmo Porque é sempre, como é começo Sempre vem itens de madeira ou de pedra Raramente de pedra Bom, já comecei aqui Já vi essa ravina Eu já espalnei aqui em cima dela Deve ser ali para comprar o Wither Para ficar com uma vizinha bonita Rarvio maldito Sempre como Putz, merda Esqueci de fazer uma picadita Agora eu vou botar meu cabelo aqui com uma espadinha Não Tatará Pegar madeira Acho que coisa mais chata do meu quarto que é pegar madeira Eu sei que eu tenho que ir, mas eu vou precisar de mais, né? Eu acho que esse vídeo eu só vou colocar amanhã, que é quarta? Não, quinta? Acho que é assim que eu chegar da escola. É, que agora... Talvez eu vou colocar hoje mesmo, que é claro. Será tão legal se eu tivesse um monte de jimmy. Que bom! Tive o machado aqui. Acho que esse machado não muda muito a coisa não. Quero ver, ó. Agora eu tenho um... É, muda quase nada. Quero assim, tive eu acho que só mais essa. Deixa eu achar. Bom, só tem esses dois modos aqui, que é o esmone net. Essa bordinha aí tá no cantinho. E o... E o... 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 Só esses daí que eu tenho. E o... Que droga! Estou precisando toda hora de... Fazer crafting. Uhum... Passo um crepe Aqui é ruim por causa que... O que que eu faço na picareta? A espada eu não vou fazer não por causa que eu... Que eu já tenho Não, eu vou fazer uma de pedra já Porque eu sei que uma vai acabar rápido Estão em minha vida 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 Eu não sei pintar Não sei nem porque eu tô pintando Ah, é raro Então não façam isso que eu tô fazendo gente Vocês podem se enterrar, cair na lava, perder todos os seus itens Bom, pra não perder os itens tem aqui um comando Eu acho que vou usar ele na pinça séria, caso que não Tá louco Tudo bem que eu tenho o resto milimétrico Pra ir lá e pegar os itens, né? Mas, mesmo assim Tipo, vai que... O rubi pega Aí eu perco Mas acho que depois eu coloco o comando Aqui, agora é tudo isso, né? Se eu morrer, é... Se eu for muito novo Pra morrer Ou não, pode haver um clipe Que parece uma nota que está atrás de mim Mas até agora Não sei Bom, acho que eu vou deixar pra vocês escolherem meu objetivo Nessa série Que é... Algum filme nenhum que eu vou deixar pra vocês escolherem O que vocês querem que eu faça Pode ser qualquer coisa Tipo, como enfrentar o Ender Dragon Que tá o Eater Aí vocês vão falando aí O que eu vou fazer que eu faço Deixa aí nos comentários É Ó, já tem ferro ali Aqui é um Aqui já tem mais alguns Eu acho que aqui atrás é... Aqui já tem mais alguns Deixa eu ver Ó, aqui já tem mais alguns Aqui já tem um início de casa aqui Acho que eu vou fazer minha casa aqui Acho que eu vou fazer minha casa aqui Não sei mais ou menos o que é que eu Aqui não mando também o Gretchen É E lá é uma destruída É o calor ainda Que é a noitesia Ó, um dedo de carvão Mais uma coisinha Então pode vir uma casinha aqui Um pequenininho Só pra passar a noite Ah não Só pra passar a noite Ao saco E aí Aqui é essa porta Com três portuais Com três portuais E três dois lados Ali Olha o que só aconteceu Por isso que eu já fiz outro E aí Eu acho que é o brancinho Tomara que não seja de fritas Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E aí Um, dois, três Eu vou terminar de quebrar esses blocos aqui, então eu vou terminar o bloco. Bom galera, eu voltei. Os prébios aqui tem uma brilhada monstra. Aí eu vou gravar assim, só agora que eu percibi. Percibi antes, até eu comentei uma adiantadinha aqui. Bom, aqui eu vou ficar tomando aquela terra que estava no pé daquela hora, quando eu tive o buraco. Olha só, isso é louco, veio muita terra. Aqui, eu vou terminar de ficar tudo louco. Tô achando aqui que já vai rodar até lá em cima já. Ó, aconteceu muita terra. Aqui eu já fiz ferro. Bom, a casa vai ser mais ou menos assim. Tipo, uma cama, uma coisa com pistola e outra coisa com pistola. Eu tinha feito o que estava fazendo aqui, achando que estava gravando. Só que aí o pé parou de gravar, né? Então... Onde é então é? Deixa eu ver... Eu tenho quebrar aqui. Deixa eu ver aqui. 3 packs e 9 peras. Nossa, vai dar um progãozão aqui agora, hein? Pela... 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 E aí, bora, tomara que fique, putz, não, não, tá certo. Bom, então eu não melhorei lá naquela classe que tava, mas aqui ó, eu já coloquei aquele baú, que não tá dentro dele, fiz uma fornebre, coloquei o carvão lá e eu coloquei, deixa eu só não tô usando um almoço de rolagem por causa que ele tá bugado aqui, o nosso tá muito bugado, acho que se vocês puderam um zumbi ali. Bom, minha fazenda vai ser assim, vou colocar aqui pra dentro, assim, essas pedras. Ah não, aqui, onde que a gente colocar? Bom, ou acho que tá da horinha, não sou muito bom com decoração de casa, mas acho que eu vou colocar aqui pra dar horinha, assim. Eu ia torcer uma pedra, só que eu não queria que ia ficar estranho. É, não queria que ia ficar estranho. É, eu vou fazer uma picareta aqui de pedra, depois vai dar espada também, né? Eu vou fazer três, espada, acho que eu vou fazer três também. Bom galera, o vídeo de hoje vai ficar por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal pra ver mais um, fazer um novo episódio dessa série, pra ver outros jogos como Grand X, Crossfire, Red War Speed World, Pokémon. Bom, se inscreva aí no canal pra receber novos vídeos, né? E me digam aí o que fazer nessa série, que eu ainda tô em dúvida, não sei nada o que eu vou fazer aqui. Então, deixa aí nos comentários. Ah, e se você, por acaso, clicar no... clicar no não gostei, coloca um comentário aí dizendo porquê. Que é tipo, você é a... clica lá, clica.